Tá difícil aqui, editor. Meu editor pega tudo. Esses erros de gravação, ele adora. Quem aí quer migrar pro digital em 2021? Me conta. Calma que eu trouxe uma convidada pra inspirar você e vai te ajudar. Roda a vinheta, editor. Então, gente, hoje eu tô aqui com uma cliente querida, amiga, que se mudou pra Portugal. E a gente tava aqui dando um passeio, né, Bruninha? Exatamente. Aí resolvemos parar e gravar esse vídeo porque é final de ano, tá todo mundo fazendo planos, Natal. Cai bem, né? Um vídeo inspiracional. Tem muita gente na audiência com esse desejo já consciente e outras com desejo oculto, que não tá consciente ainda, mas que tá começando a surgir de migrar o modelo de vida e de negócio e ter uma carreira no digital, podendo atender no digital, podendo fazer infoprodutos, cursos online, que é a maneira que eu vivo hoje, né? Que paga minhas contas e que paga as contas da Bruna também. Sim. Empreender em casal, que é o meu caso e é o caso dela também. Hoje trabalham juntos, de casa, puderam mudar de país, tudo isso, né? Verdade. A gente tem muito em comum, né? A gente tem muito em comum, Carol. Verdade. Acho que foi isso que a gente ficou amiga. Pois é, por que será que ela me procurou, né? E aí depois que ela resolveu mudar pra Portugal, né? Ficou tudo mais fácil, porque além de tudo agora a gente consegue confraternizar, sair, né? Trocar. Encontrar. Encontrar e tudo. Falar de outras coisas que não sejam trabalho também. Ah, bom demais. Pois é. Que é muito bom. É bom ter amigas terapeutas, tá? Só digo isso pra vocês. E é bom ter amigas que gostam de cachorro, porque agora também ela virou verdade. Tia do Todd. Virou tia do Todd. E quando a gente precisar, meu filho, a gente já tem lugar pra ir, porque, olha, estrangeiro expatriado, estrangeiro não, porque eu não sou estrangeira, mas brasileiro morando fora, ou qualquer lugar, você precisa ter uma redezinha de apoio, né? A gente vai formando, né? Os amigos vão virando uma família até, né? Exatamente. Quem aí quer isso? Quem quer morar em Portugal? Então, por onde a gente começa? Vamos começar lá. O que que você fazia antes, no corporativo? Conta aí pra eles. Tá. Então, no corporativo, eu trabalhava numa multinacional de cosméticos. Era... A L'Oreal. E trabalhava na área de pesquisa com consumidor. Então, o meu foco era muito em análise de produto. Eu sou publicitária de formação. Como eu. Exatamente. Como a Carol. Haja ponto em comum. Assim, o principal foi que desde a formação... Desde a minha faculdade, eu já fui muito pra área de comportamento, que é uma coisa que eu amo, e de pesquisa. Então, na L'Oreal, eu trabalhava na área de pesquisa, né? Uma área chamada R&I, Research and Innovation. Então, era focado pra gente continuar sempre inovando em pesquisar os produtos, compreender como que os consumidores viam os produtos. E você ficou quanto tempo na L'Oreal? Quatro anos e uns oito meses, mais ou menos. Legal. E aí, quando bateu a vontade de migrar pro coaching? Porque você começou como coach. Hoje você tá basicamente como terapeuta, né? Mas juntando as coisas, as ferramentas. Sim, sim, sim. Quando foi? É, na verdade, foi em 2016 que eu fiz essa transição, mas eu já tava desde 2012. Aliás, eu comecei no autoconhecimento com 18 anos, né? Tem 13 anos isso. Então, já era um tema de interesse forte o autoconhecimento. Já era autoconhecimento, já era a minha vida desde os 18 anos de idade. Sim, era meu hobby, era minha paixão, era o que eu estava fazendo e buscando quando eu não tava trabalhando. Fica aí a dica, seguidor, seguidora, se você tá meio perdida, não sabe pra onde começar, de repente quer mudar de vida, de carreira. Primeira coisa, né? Olhar quais são as coisas que você tá fazendo e consumindo e se interessando quando você não tá trabalhando no seu trabalho. Exatamente isso, exatamente. E pra mim era muito claro que era muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal. E aí... Você fez a formação. Eu, em 2016, eu fiz a formação, a primeira formação em coaching, porque eu já tinha passado por dois processos de coaching. Já fazia muita terapia. Outra dica. Outra dica importante. Foi importantíssimo ter passado pelos processos. Tem muito coach aí fazendo formação que não tem coach. Nunca fez coaching, nunca fez terapia. Então vá você buscar também, né? Se você quer ajudar outras pessoas, vá se ajudar primeiro. Então fica aí a outra dica. Mas me fala, você começou a ganhar dinheiro e atender em paralelo com o trabalho? Ficou quanto tempo assim? Não, Carol. Não, na verdade, eu lembro assim claramente que eu tomei minha decisão dia 31 de julho. Foi o meu último dia na empresa. No dia seguinte, ou cinco dias no máximo, depois eu já tava na formação. E aí era assim, eu não tenho plano B. Sim. O que não é típico, né? Que não é típico. E que também a gente não pode recomendar, porque cada história é uma história. É, e aí vale falar? Avião, passando. Aí eu sempre faço assim pra ele saber onde pausar. Voltando. É, então... Não tinha plano B. Eu não tinha plano B nesse sentido, assim. Eu não tava trabalhando de dia, atendendo de noite pra ver se dava certo. Eu não tinha plano B nesse sentido. Mas boa capricorniana, eu tinha uma organização, eu tinha um planejamento. Eu sabia que eu tinha reserva. Eu sabia que eu tava, né, jogando pro ar, ficando sem nada no zero e vamos ver o que é que dá. Não, de jeito nenhum. Por favor, não façam isso, tá, gente? Cada história é uma história. E não recomendo isso pra ninguém também. É. Pelo menos, assim, pessoas que têm um valor de segurança, mas um pouco mais de segurança como eu, não recomendo mesmo. Mas aí você fez a formação já pensando, vou atender, vou adquirir clientes e faca na caveira. Você também já foi adquirindo clientes. Totalmente. Como foi isso? Foi pela rede social? Na primeira semana, eu ainda tava na formação, eu entrei em contato com quatro das minhas melhores amigas. Eu digo que melhor amiga é pra isso na vida, né? Pra ajudar quando a gente precisa. Dica cobrada às amigas, tá, gente? Exatamente. Não adianta oferecer de graça, não. Não, não. Amigo bom é amigo que apoia, inclusive financeiramente. Então, dessas amigas, eu cobrei o que um ano depois, eu cobrei o processo pra elas, o que um ano depois era o valor de uma sessão. E foi muito legal, assim, ter essa, sabe, ver essa evolução. Então eu atendi as minhas quatro melhores amigas e falei pra elas. E, realmente, o processo delas foi super legal. Duas já estão em outro país, né? É muito interessante que deu certo. Gerou resultado. Gerou resultado. A outra entrou na agência que ela queria, porque é a atriz. Então, dica pra eu pegar depoimento. Qual que é a dica? Amigas. Amigas, mas dando resultado. Dando resultado, é claro. E eu pedi pra essas amigas indicarem pra outras pessoas. Então, como elas já confiavam em mim porque me conheciam e já estavam percebendo resultados com o processo delas, era mais fácil que elas recomendassem. E fora também que eu fui muito, o que algumas pessoas vão chamar de cara de pau, né? Sei lá. Mas eu fui, pois tá. Então, assim, eu acho que quando a gente tem orgulho, Facebook. Ou já era Instagram. Não, era Facebook. Fazia Facebook? Eu tava fazendo só Facebook. E comecei a fazer vídeo sozinha. Eu botava a câmera em cima de caixa de sapato. Fazia o que dava pra fazer, Carol. Sim, legal. Fazia o que dava pra fazer e não... E aí, demorou quanto tempo, assim, pra ter uma agenda cheia e ganhar uma grana e conseguir pagar as contas? Olha, o Dudu saiu da L'Oreal. Ele também trabalhava na L'Oreal. Ele saiu da L'Oreal mais ou menos um ano e dois meses depois. Então, um ano e dois meses depois, claro que ele também tinha a reserva dele. Isso era fato. Ele também saiu porque ele quis, porque ele tinha essa reserva. Mas um ano e meio depois, a gente já tinha... A gente se sentia muito estável. Ah, que bom. Muito estável. Já conseguia viver do que ganhava, sem precisar mexer na reserva e tal. Exatamente. Eu gosto de botar esses tempos como referência. Sempre lembrando que cada pessoa é uma pessoa. Eu conheço gente que em três meses tava bombando. Eu conheço gente que até hoje não bomba. Então, assim, gente, realmente vai depender muito do seu empenho e principalmente, acho que da sua atitude, do seu mindset. Porque empreender, no início especialmente, empreender é muito mindset. E depois você vai reforçando essa questão do mindset com muito conhecimento, com muito curso, com muita mentoria, com muita convivência com outros empreendedores. Mas eu acho que a dica é essa. No início é muito trabalho de mindset e é legal aí ter um processo de coaching pra dar cobertura nesse comportamento. Não adianta a gente só querer oferecer e a gente não receber, né? Fica com a energia totalmente desequilibrada. Eu tô sempre cuidando disso. Isso, muito bom. Aí depois você foi descobrindo que queria fazer mais processos terapêuticos, né? Que era mais a sua pegada. Foi. Na verdade, depois eu fui tendo uma clareza ainda maior à medida que eu me aprofundava no meu próprio trabalho anterior, que era assim, no fundo, tinha uma questão lá de quando eu tava na escola ainda que eu queria fazer psicologia e não fiz. E que no fundo era sempre a terapia e que o coaching eu honro muito e... E usa, acaba usando. E o uso, em vários momentos eu uso, né? Tem pessoas que ainda me procuram porque sabem, né, do processo, porque ainda tem gente indicando, mas no fundo ele veio como uma coisa até muito bonita, que foi assim, eu enxerguei a possibilidade de que eu podia largar, entre aspas, né, assim, uma história já de mais de 10 anos naquela faculdade, naquela carreira, numa empresa já grande. E eu podia, tinha uma ponte que eu via pra poder alcançar algo que eu nem sabia o que que era. E hoje eu tenho muita clareza que tem a ver com ser terapeuta e ser professora. Ai, que bom. E eu não tinha essa clareza tão grande antes. Você acha que a vida é que vai trazer mais do que qualquer processo, né? É o caminho. Tem gente que quer sair com tudo planejadinho, no script, com tudo muito claro, tem que ter alguma clareza, tem que ter autoconfiança principalmente. Mas a clareza, ela vem mesmo no caminho, vai se iluminando. Sim. Legal. Mas aí vamos só acelerar um pouquinho pros infoprodutos, né? Porque é por isso que você também tá aqui, porque você tem duas fontes de renda, tanto a terapia online quanto os infoprodutos. E aí, como é que foi a sua história com os infoprodutos, no início e agora? O que você dá de conselho? Eu sentia muita vontade já de fazer lá em 2017 e de fato eu fiz, né, um produto digital. A gente não se conhecia ainda. A gente tava muito grávida. A gente, eu conhecia a Carol, mas assim, não tinha procurado a Carol ainda, né? Só conhecia de ver palestra dela em algumas imersões e tal. E aí a gente foi, a gente foi na fé, né, na confiança. Você e o marido. Eu e o Dudu, que é meu salto também na empresa. E aí o produto ficou muito grávido, não foi pra frente, mas a gente sentiu que a gente podia fazer aquilo. Então... Calma. Produto grávido quer dizer... Genérico demais. Super genérico. Pouco concreto, muita abstração. As pessoas não entendiam, consequentemente não compravam, porque a transformação não tava específica e clara do que aquele produto podia mudar realmente na vida dele. Resultado. Quando a gente fala produto grávido, é quando o resultado esperado não tá muito claro. Exatamente, era isso. E aí, dois anos depois, a gente já conhecia a Carol. Fiquei só atendendo, o Dudu continua atendendo, ele sempre foi de financeiro, então ele continua atendendo como consultor financeiro. Que é meu consultor financeiro, inclusive, e eu indico, assim como indico a Bruna como terapeuta, que ela é espetacular. Obrigada, Carol. E aí, dois anos depois, então, a gente já tava muito mais estável, já recebia bem com os nossos trabalhos individuais em grupo e a gente sentiu que era hora de retomar o projeto do produto digital. Portugal, né, que era uma coisa que a gente queria muito, a gente, desde que o sonho se conheceu, a gente já tinha falado que a gente queria morar em outro país e os dois tinham esse sonho em comum. Então, a gente contratou a Carol um pouquinho antes, inclusive, de morar em Portugal, de vir morar em Portugal. E tem pouquinho tempo, né? E tem um ano e meio. Um ano e meio que você tá aqui. Tem um ano e meio. E nesse um ano e meio tem quantos produtos digital, Jesus? Foram cinco lançamentos. Essa é acelerada, viu? É bom ter cliente assim, vamos na massa, acelerada. É verdade, é verdade. Então foram cinco lançamentos. De dezembro a dezembro, cinco lançamentos. Quantos produtos? Quatro cursos. Quatro cursos, já tem uma esteirinha. Quantos alunos online? E acho que agora a gente acaba de completar 1.200. Ai, que delícia. E são todos produtos na área terapêutica, né? São todos. Que eu acho que é uma coisa legal de falar também, porque muita gente acha que por ser da área de terapias e de coaching, ah, não consigo, porque eu só consigo fazer personalizado, não consigo fazer uma coisa em grupo, uma metodologia. Mas dá, né, Bruna? Dá super, dá, dá certo. A gente tá com transformações assim muito, muito ricas e depoimentos até em vídeo assim, lindos, de transformações, porque a gente, eu realmente desenvolvi uma metodologia, que é uma coisa que você sempre ensina. Muito importante. Ter o seu próprio método. É. E faz toda a diferença mesmo. É, e dá acesso também, né, gente? Porque assim, a Bruna não conseguiria, primeiro, não teria tempo pra ser terapeuta desse tanto de gente. Não tem como. Segundo, ela ajuda a autoestima de muitas mulheres, problemas de relacionamento e tudo, que é o foco dela, mas essas pessoas não poderiam pagar um processo terapêutico. Sairia, sei lá, 20, 30, 50 vezes mais, né? É, com certeza. Ao longo do tempo, né? E um curso, ele é mais, ali, um trabalho em grupo, em três meses, geralmente, você entrega a turma, né? Sim, e a pessoa fica com acesso gravado também por dois anos. Tem encontro ao vivo, tem a interação dentro da plataforma do curso. Eu sempre digo, não é uma terapia, mas a pessoa também não precisa necessariamente estar na terapia pra conseguir acompanhar o curso. E quando a pessoa está em terapia com alguém fazendo o curso, ou até comigo ir fazendo o curso, nossa, a transformação, assim, aí acelera mil vezes, assim, é acelerador. Ai, que maravilha. Exatamente. Ai, que bom. E como que você tá sentindo hoje? Tá feliz? Tá realizada? Quais são os planos pra 2021? Tem que cortar produto dela, tá, gente? Se deixar, todo dia ela me traz um produto novo. É, a história é que nem a Paula fala da multipotencialidade, né? É, multipotencial. Mas eu te entendo, porque eu também sou um bocado. Você também é, né, Carol? Eu sou muito. Mas eu sou, assim, eu sou muito consciente e disciplinada, né? Vou me segurando. É. Se não, eu lanço tudo. Pra 2020, a gente quer seguir exatamente isso que a Carol falou. 2021. Exato. Parece que 2020 foi o ano que não existiu. Foi o ano que não existiu, assim, né? É, já é a segunda vez que eu falo isso. Tico, Isabel. Incresante. O famoso ato falho que a gente fala, né? 2021, fala aí. 2021, a gente quer estar com a esteira ainda mais clara de produtos, focar no que a gente tem, entrar também com algo que a gente já tem um desejo há muito tempo, que a gente já vem conversando com a Carol, sobre ter um clube ou um portal de assinatura, né? Porque a gente já falou sobre isso. E, enfim. Eu acho que é isso. E eu acho que é legal falar também, quem ainda não tá se sentindo pronta no momento de lançar um produto, dá pra viver em outro país, dá pra ter liberdade geográfica atendendo também, né? Ah, com certeza. Online, né? Atendendo online. E na área de terapia, eu tenho muitas clientes na área de terapia, psicólogas e coaches. E é incrível como a aceitação dos clientes agora tá muito boa por causa da pandemia. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho uma cliente terapeuta, a Elaine, que tem, tipo, consultório, Elaine Menezes, consultório lá na Vila Madalena, eu acho que é, e tudo, tava tudo armado, ela tem agenda lotada, muito trabalho, e ela falou, Carol, eu não parei de trabalhar, minha agenda tá lotada, os clientes estão aceitando mais do que nunca, então ela falou, não sei nem o que eu vou fazer depois que isso tudo acabar, porque uma parte dos meus clientes, eu sei que gosta do contato presencial e vão voltar, mas eu não volto mais pro consultório, tipo, todos os dias da semana, então ela vai ter uma limitação de vagas presenciais, se bobear vai ficar mais caro até a presencial, é, vai gerar, vai diminuir a escassez, ela gera valor, né, e quem faz questão vai pagar mais, você sabe que isso já tá acontecendo com as aulas particulares que eu dou pra minha filha, né, eu tô pagando mais na presencial do que na online, quando é online, eles oferecem as duas, mas aí, quando é presencial, eles oferecem, então olha só, ainda mais quando a pessoa paga ali um aluguel, né, não é uma sala própria dela, enfim, tem as contas também, tem o deslocamento, é claro que tem que cobrar, e é bom, e é bom pros dois lados, né, então ela me comentou isso, que não vai voltar todos os dias, eu também tenho um cliente dermatologista médico que também não atende mais todos os dias, depois da, e ele tem uma baita clínica maravilhosa em São Paulo montada, mas ele também diminuiu, inseriu as consultas online, então não é deixar de atender, é deixar de servir as pessoas, né, então ele tá fazendo um mix, tá conseguindo, lançou a curso online também, que também não tava no programa, então assim, a pandemia acelerou a vida de muita gente, né, essa pandemia foi realmente assim, uma quebra de paradigma, né, em muitos sentidos, né, tanto pras pessoas irem, por exemplo, aceitarem fazer a terapia online, fazerem uma consulta médica online, se curarem, se tratarem, se tratarem, fazerem exercício, a gente teve que parar, né, com o personal, e a gente tá fazendo com o professor online, exercícios funcionais, então assim, coisas que ajudam a gente até abrir a mente em todos os sentidos. É, você sabe que no caso das minhas filhas também acelerou muito a habilidade delas com ferramentas digitais, porque elas foram obrigadas a botar, eu fui obrigada a botar um computador para elas terem aula online e tal, e essa geração, elas só querem saber de celular, elas não querem digitar, eu falei, filha, você não vai aprender a digitar na vida, tipo assim, num tecladinho, né, faz falta, né, não é que nem na minha época, que eu tive que, eu fiz curso de didatilografia, quando eu estudei numa high school americana, tinha uma matéria eletiva, que era para aprender a digitar, e eu fui lá e me inscrevi, olha isso, porque na época era uma habilidade muito importante, né, estava começando essa coisa de computador, isso foi no 94, a gente vai ter que fazer curso é para escrever, né, porque todo mundo só digita, exatamente, então assim, é aquela famosa frase, o lado bom das coisas ruins, né, que é horrível falar em alguma coisa boa, numa situação gravíssima que a gente está vivendo, mas é um fato, mas a gente precisa ser sincero, né, e trazer olhares, eu acho que é sempre legal trazer um olhar diferente, para a gente não ficar preso, né, numa perspectiva, só julgando algo como ruim, sim, porque não adianta lutar contra, né, a famosa resistência, a gente tem que realmente se transformar, a pandemia veio para transformar muitas pessoas, né, na sua atitude e tudo, quantas pessoas hoje estão cuidando de saúde mental, que estavam protelando esse assunto, exatamente, então... E eu ouço muito isso, né, as pessoas falando assim, eu só estou no curso porque veio a pandemia e eu busquei autoconhecimento, que eu nunca tinha nem parado para pensar nisso na vida, né, então é muito bacana ver as pessoas também usarem algo que poderia ser como uma crise, como uma oportunidade de melhoria. Sim, e buscando saúde do corpo, e buscando cursos online, gente, vocês não têm ideia da quantidade de empresários que me procuraram e que estão fazendo os meus cursos, curso de Instagram, curso de marca pessoal, é... a minha mentoria mensal lá, que do... das mulheres arrasadoras, que é o Desenvolvo Empreendedorismo Feminino, então, assim, foi muita gente nova que nunca tinha comprado nada na internet, que está agradecendo e de todas as idades, quer ver uma idade? Acima de 60, 50, a mulherada lá do meu grupo que entrou, assim, de 50 a 60, está arrasando muito, está botando a mão na massa, são experientes, mas não tinham se desafiado ainda no digital, né, mas são muito resilientes, já viveram várias coisas, então, daí você vê... Isso faz toda a diferença, inclusive, para o produto delas, né, depois? Com certeza, você vê, assim, até tem essa idade e fala, ah, mas eu sou uma analfabeta digital, por outro lado, ela tem um jogo de cintura, né, uma estrada que faz ela ser mais resiliente, se desafiar mais, então, você aí que está me ouvindo que é um pouco mais velha, e esse negócio de mais velha não existe hoje, né, gente, porque a idade está aqui, né, é só se cuidar, né, cuidar do corpo, cuidar do espírito, da mente, e essa essa galera está arrasando, está vindo com tudo, né, são muito agitadas, você vê lá no grupo, né, que me inspiram, eu vejo lá no grupo, eu vejo nos encontros, e é inspirador, para mim, é inspirador, que são alguns anos mais novas, para mim é inspirador, de falar assim, cara, é a vida que eu quero mesmo, a Carol sabe que é uma inspiração para mim, e a gente também poder mirar onde a gente quer, independente de idade, porque sempre é possível, né, a escolha, ela está sempre disponível no universo, a gente pega ou não, mas ela está sempre disponível, né, é isso aí, então, gente, ó, ótimas perspectivas para quem quer migrar, do offline para o online, para quem quer desenvolver um trabalho digital, quem quer, precisa realmente encarar, perder vergonha, essas coisas, e quem quer visibilidade digital, quer atrair cliente pelo digital, você vai ter que botar a cara nas mídias sociais, vai ter que gerar conteúdo, vai ter que ter estratégia, né, porque não dá para fazer de qualquer jeito, mas eu acho que realmente é para todo mundo, é para muita gente, é um mercado novo, esquece quem está falando aí que o mercado está saturado, porque é só você achar um nicho, um buraquinho, um espaço, um lugar que possa ser seu, e reunir a sua comunidade, a sua galera, a sua tribo, que se conecta com você, e pode ser para você também, e o modelo híbrido está aí, a Bruna, ah, eu queria só comentar para a gente fechar, um outro efeito muito legal dos cursos online, que foi, a sua agenda lotou mais e aumentou o preço, né? Aumentou, até porque assim, tinha muita, muito mais, já tinha muita procurante, por causa dos trabalhos que eu faço na rede social, e aumentou muito por causa dos cursos, a pessoa conhece, e ela fala, caramba, eu quero que ela seja minha, não só minha professora, mas minha terapeuta, e hoje a gente está com a agenda só para fevereiro, por exemplo, e ainda é começo de dezembro, olha só, olha só, então isso pode ser para você também, espero que esse vídeo tenha te inspirado, obrigada, Bruninha, agora a gente vai ali beber água, tomar um café, a ideia foi essa mesmo, foi fazer um convite para você se jogar, para você vir arrasar, com certeza, você tem muito para expressar no mundo, colocar a sua marca pessoal no mundo, né, deixar uma marca por onde passe, e agora sentar e estudar, né, e adquirir as habilidades necessárias para conquistar um espaço também que você merece, então um beijo grande, e ó, desde já, um ótimo 2021 para você, tá? Um beijo, feliz 2021 também, tchau, tchau.